Olha, o cara tá te perguntando aqui, o Zé das Covas, pô, vocês já vão começar com o negócio de lá, ele? Minha vida tá um inferno. Porra, o cara perguntou assim, Igor, você prefere o café mais fraco, feito na cafeteira, ou o café no coador? Porque todo mundo sabe, inclusive você, que no coador é mais forte. Só no cafeteira, cara, eu não gosto de coador. Sabe como é que começou essa parada? Porque isso aí mudou meu curso. O seu curso? Você vai tomar no cu, pô. Rock and Ball, ele vai te largar aí. Amor, tudo é inventado. Mas eu vou jogar sem brincadeira. Vou dar meu curso. Porque é o seguinte, eu sou um cara sério. Eu sou um jornalista. Aí, a minha carreira tava vindo aqui. Eu comecei, pô, eu cheguei na Globo em 2014. Seu pouco que você vai me contar tudo. Em 2014. É, pô, fui estagiário da Globo, passei no processo eletim, pá, pá, pá. Ninguém me indicou pra pôr do negócio. Ninguém conhece o de fora. Mas você fazia faculdade em Ju de Fora. Em Ju de Fora. Aquela faculdade florida que tem lá. Lá é bonito, mano. Lá é. Lá é legal. E do nada tu brotou aqui? É, porque, cara, tem um processo seletivo da Globo. O que é que é foda, né? A galera que é mais nova aí. Todo mundo foi reprovado. Aqui, todo mundo fez e foi reprovado. Nigo, eu... Todo mundo. Todo mundo fez e se fudeu. Pô, não sei como eu passei. Ah, deve ter sido o erro de sistema. Foi quando mudou o seu curso. Seu curso, não. Não, seu curso. Aí, cara, eu passei em 2014. O processo é grande, lá, blá, blá. Aí, beleza. Eu cheguei em 2014. Pô, quando em 2020 eu vou pra TV? Que não era... Eu nunca quis TV, tá? Ah, eu quero ter na televisão. É mesmo? Não era o meu sonho, na minha vida. Eu queria trabalhar na Globo. Isso era um sonho. Eu achava, pô, caralho, blá, blá, blá. E eu cheguei em 2019. Teve a parada dos podcasts de clube. Que até hoje tem. Gê Flamengo, Gê Vaz, Fluminense. Que foi uma ideia aqui no Rio. Que eu, junto com a chefia, pô, você vai apresentar. Os quatro podcasts, falei, pô, maneiro. Fiz. E a resenha fluiu. E assim, é isso aqui. E você não tinha feito vídeo nem porra nenhuma. Zero, 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 zero. Mas tu é um cara da resenha, né? De mesa, de barra. Me amarro. Tu só reflica ali. Isso aqui. Aí eu falei, pô, vou pegar essa parada aqui e vou pro podcast. Beleza. E tem muita gente boa que faz aí. E, cara, o negócio começou a crescer, crescer. Lá ele. Aí foi encaixando. Parei, juro. Encaixou, conectou. Aí meu curso mudou. Aí mudou o curso de lugar. Mas, cara, o negócio engatou. E aí, quando teve a transição pra TV, e aí começamos em 2020 com o Magno. Só que, porra, era um outro tipo de programa. Eu e o Magno, assim, a gente, pô, se deu super... Você sabe como é que é difícil dupla, cara? Dá certo. Você tem que ter carisma. Tem que ter química. Paciência. Paciência pra caralho. Porque isso aí não se ensina, assim. Não ensina. Não chega o chefe pra você, ó. Faz desse jeito. Que aí vocês vão se dar pra mim. Não tem essa parada. E se alguém forçar no ar, todo mundo sabe que tá forçado. Sabe, cara. E quando você mistura, pô, faz entretenimento. Quando você mistura o humor junto com o aparato... Difícil pra caceta. Porque pode ser uma merda e pode ser muito bom. E o programa era diário, mano. E fazer duas horas de humor diário... Não tem nem... Cara, nem o Porchat faz. Se você botar duas horas aqui, o Porchat é uma lenda. Não vai fazer. Porque não é isso. O Magno é um humorista. Ele não consegue escrever um texto todo dia pra duas horas de programa. Por mais que a gente tentasse junto. Velho, quando o Magno sai... Aí teve um dia... Pra te explicar o porquê do Laerle, que a minha vida virou um inferno. Eu tô vendo um jogo do Goiás, mano. Goiás e Palmeiras. No início desse ano. No início brasileiro ali. Aí era o Pô... Um beijo aí pro Dinei Ribeiro. O Dinei. Por todos os ângulos. Ele e o Lozete. O Zetão. O Zetão grandão. Ela e ele. Aí eles tão lá 4x0. Não. Aí 4x0 pro Palmeiras, cara. Serra Dourada, na Serrinha. Aí o Dinei solta, cara. Porra. Ele soltou assim. É... Ô, Lozete. Pô, no início do campeonato... Talvez você vai perguntar pro torcedor do Goiás. Ah, pô, perder do Palmeiras. Beleza. Agora, tomar de 4 também machuca. Eu tava em casa e um... Aí acabou. Aí aquilo ali foi um dos primeiros cortes, essa parada. Mas não te deram dura, não? Lá ele. Por que? Não. Porra, fodeu. Não, assim... Primeiro que eu tenho a ideia. Eu acho que ninguém vi. O teu Instagram. Tem 200 mil, cara. Eu acho que ninguém. Agora, né? Mas no início desse ano tinha 16. É, cresceu... Porra, aí... Fodeu. Porra, tava com 16. Cresceu muito rápido, cara. É, evoluiu, né? Evoluiu. Aí, mas assim... É, acho que no início eu fui fazendo, fui testando, né? Até que ponto ia. Cara, nunca chegou uma determinação. Pra mim, pô, para de fazer essa parada. Claro que, pô, faz com bom senso, não sei o quê. Que você nunca fez. Que eu nunca fiz. Mas eu falo o que eu faço. E aí o negócio começou a andar, velho. Andar, a galera curte pra caramba. Porque não é a parada da brincadeira. E eu sei com quem eu brinco também. Eu sei com quem eu brinco e com quem eu não brinco. Vamos chegar lá. Calma, jovem. Calma. Porém, a galera sabe, cara, que aquilo ali é uma sacanagem. Que não é pejorativo. Que eu não tô aqui depreciando ninguém. Pelo contrário, é uma brincadeira, mano. Isso é refletir. E tá funcionando, irmão. Porque eu sei que são produtos diferentes. Tem a TV. Tem a TV a cabo, né? Que é o Esporte TV. Tem a Globo. Tem a internet. E não necessariamente a coisa vai exatamente igual no mesmo. Mas essa tua crescida, lá ele, na rede social, é óbvio que reflete também no teu programa. Nas pessoas te conhecerem. Irmão, todo mundo fala essa merda. O Tiago, outro retardado também, de se ficar pro TPO. Beijo pro Tiagão. Tá vivo? Não sei, né? Ele me manda as mensagens em braço. Tem que ver que não dá pra entender. E aí ele vê que eu vi o Caê. Essa merda já foi melhor frequentada. Chega o Caê aí, do nada. E são parceiros. É uma brincadeira, gente. Então, porra, tá muito maneiro, Igor. Tá muito maneiro. Quando tu postou um do Gabigol, que eu me escangalei de rir. O cara vai passando a câmera assim. Aí para exatamente no pandeiro do Gabigol. E esse Luiz Roberto encaixou na ração, né? Porque ele fala... Aquilo foi tempo real? Tempo real. Pensei que você tinha... Não editei, não. Aquilo ali foi tempo real. O Luiz Roberto fala. Tá aí a Gamecam mostrando a posição do Gabigol. Ele abaixa e mostra a bunda, que não é pequeno, né? O Gabigol é gostoso. Como diria Romulo Mendonça. Aí, pô, aquilo ali, pá, explodiu. Então, pô, a galera tá curtindo. É o que você falou, GV. Eu trago um público para o meu Instagram, da TV. E põe ótimo para o programa. A galera vai para o programa por causa do Instagram. Mas, Igor, muita gente faz, muita gente tenta. Tem gente que faz só no YouTube. E, porra, não é resenha que tu sabe que a gente é parceiro, é papo reto. Eu falo muito isso aqui. Acho que desde o Márcio Canuto, que era um perfil um pouco diferente, mas o mesmo propósito, que era um cara mais engraçadão, com a voz assim, meio tiozão, que a gente não vem encaixar. Sem sacanagem agora. Juro. Sem sacanagem. Vou nem falar. Tá. Tão bem, cara. Porque, assim, quando tu para para ver... Porra, em Cuiabá foi muito bom. E aí as tinhas falam umas paradas erradas, aí tu vai na delas, sabe? No meio da galera, no meio da arquibancada. Pô, isso é do cacete, porque é povo, cara. É gente. Eu gosto dessa parada. E a gente está muito distante tudo hoje em dia. E eu quis aproximar esse ano, até por conta da mudança do programa de novo, né? Quando sai o Magno, vem a Camila. A gente volta para um programa mais jornalístico da coisa, né, GV? E eu quis aproximar do povo, cara. Porque estúdio engessa. E aí? Eu sei que você se amarrou nesse corte. Então, faz um favor. Aproveita e compartilha com a galera do Zap. Põe no grupo do futebol, no grupo da faculdade, no grupo do colégio, no grupo dos amigos. Nesse grupo aí também não tem problema, não. Compartilha aí.